Fala aí pessoal, tudo bem? Olha, sobre alguns rumores aqui envolvendo o fato de Brasília, da senhora Joyce, no último show em Brasília, ela me pediu uma cadeira para o filho dela. Quero deixar bem claro aqui que eu vou dar a cadeira assim para o filho da Joyce, que se chama Breno, no último show em Brasília. Ela foi com a faixa, isso de uma forma ou de outra me sensibilizou que realmente a cadeira para o Breno vai ser concedida. Só que eu quero deixar bem claro aqui que aqui a gente tem um tempo certo para fazer as coisas, um tempo certo para... E não é do dia para a noite que a gente resolve as coisas desse jeito. Nós fizemos o show no sábado, no domingo ninguém trabalha, e a gente teve somente ontem para poder correr realmente atrás disso. Então, eu quero deixar bem claro aqui para a Joyce, que a cadeira sim vai ser dada para o Breno, porque ele realmente necessita. Agora, o fato de dar o dinheiro em espécie, isso não vai acontecer. E a cadeira, independente do valor que seja a cadeira, a cadeira vai ser, sim, para o Breno, eu vou dar a cadeira para o Breno, mas tem que dar pelo menos um tempinho, pelo menos um, dois dias para a gente poder organizar as coisas, não é do dia para a noite que a gente... Eu me sinto bem, eu me sinto feliz em poder ajudar o Breno, graças a Deus, mas não é desse jeito. Nessa pressão, indo para a rede social reclamar que a gente não deu a cadeira de rodas, dá pelo menos um, dois dias para poder resolver. E não funciona assim, nessa pressão, indo para a rede social reclamar, eu não tenho obrigação de ajudar ninguém. O que eu fiz foi de coração, foi por amor, e eu espero que você entenda muito bem isso. Então, eu nunca me senti tão triste e, ao mesmo tempo, feliz em poder querer ajudar alguém e a mãe dessa pessoa querer me colocar como errado, como que eu não quis ajudar, como se eu tivesse prometido e não... Então, Joyce, o show foi sábado, hoje é terça, tenha um pouquinho de paciência, tá? Tenha um pouquinho de paciência que é tudo na hora de Deus, é tudo no tempo de Deus, calma. E o que foi pedido foi uma cadeira de rodas, não foi dinheiro, entendeu? Então, se você está esperando que eu mando dinheiro para você, esquece, isso não vai rolar. Breno, sua cadeira de rodas está chegando, tá, garoto? Espero que você seja muito feliz e que essa cadeira de rodas te traga muitas alegrias, que essa cadeira de rodas faça diferença na sua vida. Fico muito feliz em poder te ajudar. Deus te abençoe, tá?